O amor da letra é o coração, da letra é o coração, da letra é o coração, da letra é o coração. Seja bem-vindo ao canal Tibolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quarta-feira, como sempre, com muitas informações pra trazer pra vocês. Antes disso, dedo no like no começo do vídeo, que já me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações. E, claro, sigam a gente lá na minha conta pessoal do Instagram, beleza? E, olha, hoje tem muitos jogos bons aí pra vocês estarem apostando lá na 1xbet. É, minha grande parceira. Eu vou dar pra vocês algumas dicas de jogos aí pra vocês apostarem hoje. Nós teremos Real Madrid e Barcelona às 4 da tarde pelo jogo da volta da Copa do Rei. E o Barcelona venceu o jogo de ida por 1x0. Teremos também Flamengo e Alcas aí pela Libertadores às 7 da noite. E também às 9 e meia. Bolívar e Palmeiras e Fluminense e Sporting Cristal. São quatro dicas de jogos aí que eu tô dando pra vocês apostarem hoje lá na 1xbet. Se você ainda não é inscrito na 1xbet, clica lá, se cadastra. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Se for seu primeiro, depois, utilizando o nosso cupom promocional que é a palavra FUTEBOLAÇO, eles dobram o valor, beleza? 1xbet, parceira do canal FUTEBOLAÇO. Bom, vamos começar o nosso vídeo aqui trazendo uma matéria do lance a respeito da reunião que aconteceu ontem entre a cúpula do Conselho de Administração da SAF, seja com a galera da 777 e também com a turma do lado do Vasco, que é o presidente Jorge Salgado e Roberto Duque Estrada, tá bom? Eu vou ler pra vocês a matéria aqui do companheiro Joel Silva, e aí eu vou pontuando pra vocês algumas questões, tá bom? A matéria tá bem curtinha, então dá pra gente acompanhar de forma bem tranquila. O Conselho de Administração da SAF do Vasco se reuniu na tarde desta terça-feira para realiar o orçamento e redefinir o planejamento para a temporada. O primeiro passo que está próximo de sair do papel é o novo sócio-torcedor. Os estudos para o programa foram concluídos e faltam apenas ajustes em relação ao modelo envolvendo o sócio-estatutário da instituição. A promessa é de que seja lançado nos próximos dias para estar em atividade antes do início do brasileiro. Então o primeiro tema que está mais adiantado dessa reunião é o plano de sócio. O plano de sócio normal está pronto. O que está tendo algumas discussões ainda são para os sócios-estatutários, aqueles que têm direito a voto dentro do Vasco e eles tinham direito de comprar ingressos, mas eram sócios diferentes, não era a galera ali dos sócios gigantes. Beleza? Vamos seguir. Em relação ao futebol, foi constatado a necessidade da chegada de quatro contratações. Um volante, um meia, um ponto esquerda e um centro-avante. No entanto, o assunto não foi aprofundado, já que o diretor executivo, Paulo Brax, não participou da reunião por motivos profissionais. Ou seja, segundo apurou o Joel Silva do lance, o Paulo Brax não teve nessa reunião, porque ele estava envolvido em um outro assunto profissional. E aqui eu abro um parênteses. Que assunto profissional é esse? Tão importante é que fez com que ele não estivesse nessa reunião com todo o comitê do que cuida hoje do Vasco da Gama. Não era uma reunião muito importante? Isso me remete a que ele estava fazendo algo que era imprescindível e inadiável. Será que de repente foi uma reunião com algum representante de algum atleta para fechar uma negociação? Enfim, fica aqui a dúvida. Tá bom? Outro tema importante da reunião, São Januário. São Januário motiva de muita crítica por parte do torcedor. Também esteve em pauta. Foi apresentado um plano de manutenção e reformas que estão presentes no contrato. O gramado foi tratado. Inclusive, realmente, o gramado de São Januário passou por mais algumas melhorias e algumas situações agora. E a tendência é que os banheiros passem por melhorias. No entanto, não há um cronograma traçado. E isso foi cobrado pela instituição na reunião. A tendência é de que uma comitiva da 777, liderada por Josh Wander, sócio fundador da empresa, esteja presente no Rio de Janeiro para o jogo contra o Palmeiras, que está marcado para o dia 23, domingo, às 16 horas. O Vasco quer mandar a partida para o Maracanã e solicitou o consórcio que administra o estádio. Mas, até o momento, não obteve resposta. O Conselho da Administração da SAF vai voltar a se reunir em maio. E a expectativa é de que o encontro possa ser presencial, já que a temporada na Europa estará perto do fim. Além dessa, mais duas estão marcadas para o segundo semestre de 2023. Na próxima reunião, é esperado que a 777 apresente um plano de amortização das dívidas, assim como um orçamento mais concreto sobre receitas comerciais e venda de jogadores. A antecipação do aporte de R$ 120 milhões previsto para setembro, que não foi discutido nesse encontro, também estará em pauta. Então, dito isso, o que ficou acordado aqui? Em maio, vai ter uma reunião presencial. Essa reunião de ontem foi de forma virtual. Cada um da sua casa ali, por algum serviço de reunião virtual, eles fizeram essa reunião. Tá bom? Ficou decidido que precisam ainda de quatro reforços para a estreia do Brasileirão. Não foi-se muito aprofundado, porque o Paulo Brax não estava na reunião. Tinha-se a possibilidade de antecipar R$ 120 milhões, que está previsto para entrar em setembro. Isso está dentro do cronograma da 777. 2022 tem que entrar X, 2023 Y, 2024 outro valor. Enfim, até bater lá os R$ 700 milhões, tá bom? Então, a grana de 2023 está prevista para entrar em setembro de 2022. O que o Vasco gastou até aqui é a grana do ano passado. Primeiro entraram R$ 70 milhões, depois, para aquele empréstimo pagar salário, comprou o palácio, etc. Depois, ficou uma grana acumulada, porque a janela já estava fechada. Então, ficou para esse ano. Então, o que está se gastando até aqui, ainda da grana do ano passado, para esse ano, entrarão R$ 120 milhões. E essa grana só está programada para entrar em setembro. E vai-se ter uma reunião em maio para se discutir se puxa essa grana já para a janela de julho, para se poder fazer logo os investimentos ali, que é o que deve acontecer, como o próprio Paulo Brax tem falado, que o time deixou uma grana aí para o segundo semestre, tá bom? Então, tudo é feito de maneira organizada e não vai se furar o planejamento, beleza? Então, é isso que eu tenho para trazer para vocês no que tange aí a reunião, tá bom? Agora, vamos trazer alguns outros assuntos também importantes. Por exemplo, o zagueiro Maluca Passo voltou a treinar normalmente com o grupo, tá? Então, está zerado, zero bala, vai ter um amistoso sábado às 10 da manhã contra a portuguesa, está se estudando levar o jogo para São Januário e transmitir pela Vasco TV. Eu, particularmente, acho isso desnecessário. É jogo treino, tem que ser feito como foi feito o jogo ali do Tupi. Fechado lá, é jogo treino. Se fosse jogo valendo, tem que ter transmissão. Porque a partir do momento que se transmite, vira jogo, o torcedor assiste, a gente aqui vai fazer pós-jogo e vai ser levado mais a sério do que se deveria. Até porque, verdade seja dita, o brasileiro começa para o Vasco sem ser sábado, agora ou outro. O Vasco vai dar a vida contra a portuguesa sabendo que tem um jogo na outra semana contra o Atlético Mineiro fora de casa. O jogador que ele é reserva, ele vai dar a vida. O cara que está tendo uma oportunidade ali porque ele está brigando por uma vaga no time. Mas o Léo Jardim que não vai sair do gol, a não ser que ele cometa grandes falhas no início do brasileiro, o Capasso, o Léo, o Piton, o Pumita, o Teixeira, o Pedro Raul, que são titulares inquestionáveis do time e não saem, tu acha que ele vai dar a vida contra a portuguesa no sábado? Correndo risco de uma lesão? Os jogadores da portuguesa vão dar a vida. Perceberam como o Paulo Henrique e o Puma, perdão, o Paulo Henrique e o Bambu deram a vida no jogo? Eles estavam tendo uma oportunidade, não são titulares. Mas por que o Vasco deu um sapeca iaia no Tupi no sábado? O time do Tupi é mais fraco, o Atletique, ponto pacífico. E mesmo com o time em reserva, é natural. Os jogadores vão dar a vida ali. Está todo mundo ali querendo se destacar para ganhar uma oportunidade no time titular. Então esses amistosos é mais para você fazer um ajuste, brigar por alguma coisa, mas é natural o jogador acabar tirando um pouco um pé. Então eu sou contrário à transmissão, etc. Vira clima de jogo. Mas enfim, cada um aí com a sua opinião. Outros pontos, o atacante Rayan Santos jogou pela Seleção Brasileira Sub-17. A última partida ali da primeira fase do Sul-Americano marcou um gol, deu uma assistência contra a Colômbia. O Brasil venceu por 3 a 1, interclassificado para o hexagonal final. Andrei e Marlon Gomes foram convocados para alguns amistosos da Seleção Brasileira Sub-20 e formação dada pelo companheiro Lucas Pedrosa. O Vasco não vai liberar os jogadores para esses amistosos. Entende que esses dois jogadores são importantes para o início do Brasileiro e o Vasco não vai os perder. Não vai ter muito jeito para o Mundial da categoria, tá? Então para o Mundial, o Andrei já é um acordo entre Vasco e Chelsea, não tem nem o que fazer. Aí vamos ver se o Vasco vai peitar e vai tirar o Marlon Gomes de uma Copa do Mundo. Algo que eu acho pouco provável, tá? É uma competição que valoriza muitos jogadores da base e eu acredito que o Marlon Gomes, se performar bem esse ano, deve ser vendido. O Vasco tem as suas metas lá orçamentárias e dentre elas tem a venda de ativos. O Andrei já foi vendido. Não seria nem uma surpresa se o Marlon Gomes fosse vendido também esse ano. Tá bom? Então é isso, galera. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Então, logo mais na parte da tarde eu chego com a nossa segunda edição. Beleza? Então é isso. 1, 2, 3, Futebolazo. Tamo junto, família. E a qualquer momento em volta mais tamo junto. Valeu, fui!